Oi Loucos por Jesus, chegamos de novo aqui no canal mais louco do YouTube, no quartinho de oração e temos aquela palavra hoje pra você, queremos falar sobre o seu mal se tornará em bem. Eu lembro aqui da história de José do Egito. José é uma das histórias mais impressionantes da Bíblia, considerada por alguns, depois de Jesus, a história mais chocante. O cara foi vendido pelos seus irmãos e ele fazia tudo certo, tudo conforme Deus queria. Sabe o que ele ganhou com isso? A escravidão. Ele foi preso, foi torturado, depois foi injustamente lançado na prisão pela mulher do Potifar. Mas lá na frente, José se tornou o vice-rei do Egito e ele diz lá em Gênesis, capítulo 50, verso 20, ele falando pros irmãos dele, O mal que vocês me desejaram, o mal que vocês me fizeram, se transformou em bem, porque eu agora posso cuidar da nossa família, da nossa geração, pra que a nossa casa e o nome do nosso pai não desapareça. Eu e você precisamos crer nisso, que o mal que nos aconteceu se tornará nosso bem. Ah, Lucinha, eu não sou José do Egito, por que eu vou crer nisso? Você vai crer nisso por causa de Romanos 8, verso de número 28, que diz, Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama o Senhor, você tem que crer que de uma forma ou outra, aquilo que te aconteceu de ruim vai servir pro seu bem. Vou dar um exemplo. Eu já fui preso à depressão. Hoje, Deus me usa pra libertar pessoas da depressão. Então, quando eu era depressivo, não era bom não. Mas hoje, a depressão virou uma chave, onde eu consigo entender as pessoas que estão com depressão, consigo ajudá-las e consigo estender a mão e abençoá-las, e ajudá-las. Então, na hora que eu estava vivendo, era terrível. Mas hoje, literalmente, se transformou em parte do meu ministério. Eu trabalho com jovens e adolescentes, porque eu tive uma juventude e uma adolescência conturbada. Perdi minha mãe, vivi várias coisas. Então, hoje, eu consigo ajudar adolescentes e jovens. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem. Mas não é pro bem de qualquer um, não. É pro bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Se você ama a Deus, aquele processo na justiça que você perdeu, aquela injustiça que alguém te fez, aquela traição que você viveu, seja o prejuízo que for que você tomou, Deus promete, na sua palavra, que Ele vai transformar isso para o nosso bem. Nós temos que crer nisso. Nós temos que crer que vai chegar uma hora que nós vamos olhar para trás, como José do Egito, e vamos dizer, ah, tudo que me aconteceu foi só para o nosso bem. E assim, seu coração vai ficar feliz. E você vai poder dar glória a Deus, até pelo que te aconteceu, de rumo. Senhor, eu abençoo cada vida que me assiste. E eu te peço hoje que essa pessoa entenda que o que está acontecendo ou aconteceu de mal com ela vai, de alguma forma, repercutir para o bem. Eu abençoo esse coração que hoje tem dificuldade de crer, mas que amanhã vai ver e vai dizer glória a Deus. Eu abençoo em nome de Jesus. Amém. Amém. Você curtiu essa palavra? Se curtiu, dá o like aí para a gente, por favor. Se inscreve no meu canal do YouTube. Manda esse vídeo para tanta gente que precisa ouvir essa mensagem. Passa na loja do Lucinho e adquira esse livro Antes de Dizer Sim. Um livro para todo mundo que está solteiro, namorado, noivo. Tem que ler esse livro antes de casar. É maravilhoso. Tem camisetas como essa. Eu sou louco por Jesus. Muitos tipos de Bíblia. Pulseirinhas como essas aqui. E nas compras acima de R$170,00 na loja do Lucinho, o frete é grátis para todo o Brasil. Se você sonha em conhecer Israel, a Terra Santa, vem com a minha família. Em setembro desse ano iremos para Grécia, um cruzeiro pelas Ilhas Gregas e Israel. Acesse hoje o site ViajeComLucinho.com.br E venha, porque vai ser maravilhoso andar com você nos lugares onde Jesus andou.